DISTRIBUIÇÃO CALIFORNIA FILMES E nas ocasiões, quando se encaixam, em ambas as categorias, sempre tem um namorado ou um marido. E já tem esse carma suficiente para uma vida inteira. Esses são sintomas freudianos clássicos, Conrad. Nunca leu sobre os mecanismos de defesa? Sempre me considerei mais junguiano. Uma semana a três. DISTRIBUIÇÃO CALIFORNIA FILMES O telefone está tocando de novo. Não vai atender? Atende você. Tá bem. Bom dia. Boa tarde. Sim, é o Conrad Valmond. O quê? Mas eu moro aqui desde que nasci. Pronto. Esse é Conrad Valmond. Conrad é filho de um empreendedor parisiense e de uma nobre escocesa. Seu pai, Jean-Louis Valmond, é dono do Hotel Valmond, herança que veio do seu avô e bisavô. A casa de campo da família em Great Mac era o templo dos encontros de verão. Na véspera de seu 51º aniversário, Jean-Louis levou a mãe de Conrad para o sul da França. A viagem, que supostamente deveria durar um final de semana, se tornou uma suntuosa escapada ao redor do mundo, que durou quase três décadas. Ao longo dos anos seguintes, Conrad foi criado pelos funcionários do Valmond. Seu motorista, Bernard, levou Conrad a um bordel parisiense em seu 13º aniversário como um rito de passagem para uma sociedade civilizada. Era uma tradição de família. No momento, ele está trabalhando em sua grande obra, um incrível romance nova-iorquino inspirado em Fitzgerald e Edith Wharton. Era amplamente especulado sobre como estava o processo de escrita. Quando questionado, ele simplesmente respondia. É, eu estou coletando dados. Conrad está no estágio de coletar dados por diversos anos. Na última quinta-feira, o barco dos pais de Conrad naufragou. E eles ficaram presos em uma pequena ilha do Mediterrâneo. Tendo que passar inúmeros dias juntos, sem a distração da riqueza e do estilo de vida fugaz, eles chegaram a uma simples conclusão. Particularmente, não gostavam um do outro. Os pais de Conrad decidiram se divorciar no final desta semana. E nenhum deles queria continuar pagando pelo estilo de vida extravagante de Conrad. Desta forma, o conselho administrativo do Valmont solicitou que a segurança do hotel retirasse Conrad de suas dependências às 14 horas. Bonnie, faça algo útil, vai. Pega cigarros. O que foi? Estou com fome. Eu já estou indo. Como assim você disse que eles não vão pagar as despesas? Você disse que era Conrad de Valmont? Alô? Você está rindo de quem, hein? De nada. Vamos, Bunny. Bernard, por favor, nos leve ao Beneville Café. Eu sinto muito, mas eu não posso. Olha, sou eu. Eu vou resolver isso no piscar de olhos, tá, Bernard? Eu não posso. Eu digo, são ordens do chefe. Sinto muito, Connie. Pode me fazer um favor? Sinto. Pode cuidar do Napoleão pra mim? É claro. Isso é deprimente. Eu vou embora. Não, 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 Bunny. Espera, 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 espera. Escuta. Você me empresta dinheiro pro táxi? Não? Te mando notícias. Segunda-feira. Conrad escolheu ir de metrô, um hábito incomum, uma vez que aprendeu a chamar um táxi quando tinha sete anos. Mas foi nesta rara ocasião que ele viu pela primeira vez Beatriz. Aquela beleza despretensiosa o atingiu imediatamente e quando abaixou seus olhos não pôde deixar de notar que ela estava lendo razão e sensibilidade. Imediatamente Conrad imaginou que ela não tinha mais do que 19 anos e que facilmente se encaixaria no seu tipo de garota. Naturalmente também havia uma pequena possibilidade de ela ser meramente uma fã de Jane Austen. Mas Conrad rapidamente descartou esse palpite. Aqui jaz a pergunta que não quer calar. É a lista do mercado? Ou o número do telefone dela? Foi neste momento que Conrad percebeu. Ele iria vê-la nua. Acho que eu tô apaixonado. Conrad, você acabou de conhecê-la. Eu sei. Ela é atraente? É sim. Você sabe, tem uma obsessão doentia com a beleza feminina. Eu não ligo. Talvez devesse tentar sair com mulheres mais feias. Acho que não. É um conselho de alguém que está casado há 25 anos, Conrad. A beleza interior não envelhece. Tá dizendo isso porque sua esposa é pouco atraente. Conrad. Sim? O que você vai fazer? Não tem onde morar? Eu vou morar com o Dylan, é claro. E quanto ao dinheiro? Ah, eu aceito sim, obrigado. Conrad, não sou seu contador. Sou seu terapeuta. Eu certamente não vou até o centro trabalhar por 10 horas seguidas, durante os melhores 20 anos da minha vida, fazendo algo maçante e sem graça e também não altruísta. Não, obrigado. Conrad, há um estudo de um caso interessante que um colega meu fez há alguns anos. A paciente era uma jovem ademã que tinha sido diagnosticada com um tumor cerebral. Isso fez com que ela se tornasse espirituosa, charmosa e apreciada por todos. Tentando me inspirar? Embora já possuísse todos os atributos mencionados, a vida dela era, na verdade, completamente artificial. Ela não tinha nenhum significado, nenhuma emoção, não se importava com nada no mundo. Ela parecia absolutamente feliz, é um estranho, mas a família e os amigos estavam preocupados, até apavorados. Os neurologistas alemães chamaram isso de mal de Witzelsock, a doença da piada. Mas, um certo dia, após uma desilusão, a vida dela ficou vazia de novo. O terapeuta concedeu a Conrad um empréstimo com juros baixos, no valor de 217 dólares e 33 centavos. Tudo o que tinha na sua carteira. O ego de Conrad não estava em condições de admitir a realidade de seu empobrecimento. Consequentemente, ele tinha decidido não contar para o Dylan... Ou para qualquer um, a razão de seus problemas financeiros. Esse é Dylan Tate. Dylan era um socialista antissocial, um falador teórico, neurótico, clínico. Dono de um talento incomparável para as artes. Dylan conseguiu a oportunidade de viajar pelo mundo e ter um estilo de vida confortável às suas próprias custas, algo que Conrad desconhecia. Dylan Tate era o único personagem entre todos os conhecidos de quem Conrad tinha admiração e que, até certo ponto, gostava de admitir a si mesmo, invejava. E a Grécia? Você quer dizer o botão? Só a semântica. Voltei dois dias atrás. Você importa onde eu ficar com você? Claro, Pino. Pode entrar. Então, o que aconteceu? Estamos reformando o Valmonte novamente. Onde está a Jocelyn? Não faço ideia. Foi há duas semanas que percebi que o agradável e bonito era, na verdade, muito desgastante. A histeria episódica, a insatisfação crônica, o pragmatismo sem fim. Sempre fazem isso. Um de vocês grita e o outro volta atrás. Eu comprei um Volvo para ela. Você comprou para ela? Por que sempre compra Volvo para elas? Eu não sei. É tipo um alvará de soltura. Como posso me sentir culpado? Eu comprei um Volvo para ela. Sabe o que mais me deixa bravo nessa história? É que eu fui o cara que financei toda a linha vegana dela. E agora que toda a socialite de St. Bart's acha isso estiloso, eu sou simplesmente chutado. Chutado? Pensei que tinha terminado com ela. Terminei, mas ainda assim... Então, o Henry, da galeria, marcou um encontro para mim na semana passada. Que chato, hein? Você sempre descobre o que pensam de você pelos encontros que te arranjam. É errado ser excitado por um grupo de garotas de 17 anos, correndo por aí com meias 3 quartos e shorts de poliéster. Bom, eu acho que essa é uma decisão que cada homem tem que tomar, mas é. Obviamente que é. Eu preciso de uma namorada. Não, não, não. Não precisamos de namoradas. Não é hora de namoradas. Essa é a hora para a gente ler e escrever e fazer sexo depravado e fetichista com prostitutas. Ah, dá um tempo. Isso vindo de um monogâmico serial. Você nunca teve uma prostituta. Entendo isso, mas se você não se importa, vou ter que passar por cima desse assunto. Preciso de garantia sobre a perspectiva da solteirice. Olha lá, olha lá. Precisa de um novo goleiro? Não faça contato visual. Ei, senhor, pode devolver nossa bola? A interação é inapropriada. Eu posso jogar. Para. Vamos sair daqui. Como gazelinhas. Então, conheci uma mulher duas semanas atrás. Não consigo tirá-la da cabeça. E a perspectiva de solteirice? Eu sei. Acabei de descobrir que é completamente entediante e irritante. Então, me conta sobre a garota. Quais são os... É como uma garota inocente de uma peça de Tchekov. Sabe desses tipos excessivamente puros e românticos? Completamente inibida. Não bebe. Só fiz sexo quando tinha 21 anos. Leu quase todos os clássicos vitorianos. Jesus, parece ser para casar. Ela é. Realmente é. Eu estou... estou muito envolvido. Ela é atraente? Ela é modelo. Se algum dia... Belleville. Eu perdesse minha fortuna ou fosse completamente deserdado. Você conseguiria me ver como um artista boêmio batalhando por aí, hipoteticamente falando. É claro. Isso me fez lembrar. Quer ir comigo no coquetel beneficente no Oddroof Modern hoje à noite? Não. Vamos lá. Sabe que eu não gosto dessas coisas. Vai ser divertido. Você consegue? Provavelmente não. Aí você pode conhecer a garota inocente. É um encontro, é? Não, exatamente. Fazemos assim. Não saímos realmente juntos. A gente se telefona para ter certeza que o outro vai estar num local e horário pré-determinado. Que horrível. E assim a gente se esbarra um no outro. É menos pressão. Então, quer ir no coquetel comigo? É. Bem, preciso de uma bebida primeiro. Você está usando perfume? Não. É uma nova colônia para o meu encontro. Por que? Eu que achou dela. É que isso parece um perfume. Não. A vendedora da Bergdorf falou que é unisex. Quer ficar cheirando sexualmente, amigo? Boa noite. E bem-vindos a esta noite filantrópica. Devo dizer que eu estou mais do que emocionado em ver tantos rostos familiares. Aproveite os canapés e também o champanhe. E lembrem-se, façam uma doação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é Beatrice Fairbanks. Beatrice frequentou quinzenalmente uma escola de etiqueta bastante rígida. Por causa disso, carregava uma certa idolatria vitoriana. Um modelo de virtude. Beatrice foi forçada, desde pequena, a aprender as obras de Bach, Chopin e outros mestres da música clássica. Porém, secretamente, ela sempre quis tocar jazz. Estranhamente, Beatrice decidiu se tornar uma modelo. Você tanto gosta de fazer isso, linda. Uma profissão que só aumentou suas inseguranças. Isso, uma xerri linda, linda. Isso, vai, aqui. Ótimo, isso. Beatrice acreditava com veemência nos místicos, videntes e no oculto, que era o oposto ao modelo de dama, o que favorecia incessantemente a psicanálise. O que isso quer dizer? O que achou da minha colônia? Ah, então é você? Você não cheirou direito. É um pouco feminina. A vendedora da Bergdorf falou que era unissex. Oi. Ela estava mentindo, né? Ele está cheirando fofinho. Ah, Beatrice, esse é meu amigo Conrad. Conrad, Beatrice. Já nos conhecemos. Rapidamente. No metrô. No metrô? Eu dei para ele o meu... Cachecol. Ela me deu o cachecol dela, estava frio. Vai ter que devolver para mim? Tá certo. Eu te devolvo. Posso pegar com você e entregar para ela? Tá bem. Eu vou comer foie gras. Vocês querem um pouco de pato? Não, fica tranquilo. Foi muito gentil da sua parte. Obviamente, eu tenho um alvo nas costas. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia. E escuta essa. Minha amante diz que não quer transar porque tem medo de ficar grávida. Eu disse que sem relações, o único jeito que vai acontecer é através do Espírito Santo. Ela não disse que tomava pílula? Sim, ela está e diz temer um 1% e, além disso, quer parar. Ela sente alterações de humor. Horrível, simplesmente horrível. Já tem uma esposa que não quer dormir com você. Ah, na mosca. Queridinha, você conhece o... Não acha que os ideais virtuosos dos autores vitorianos são, de certa forma, pouco realistas e sentimentais? Não, de forma alguma. E assim que o século continuou, o escopo se tornou muito mais complexo. Você percebe os traços da literatura vitoriana presentes desde as irmãs Browns e Kipling? Sim. Você já leu algum desses livros? Não, mas estou... Seriamente pensando em ir. Ela não teria ido embora assim. Com certeza, ela teria se despedido de mim. Vai, Estelle. Oi. Oi. Então, para onde vai agora? Ah, eu tenho que dormir no trabalho de manhã. É claro, eu também. Eu também tenho que acordar assim. Então, o que você faz? Nada em especial. Eu estou aberto a ideias. Parece bem gracioso. Na verdade, eu estou na fase de uma coleta de dados para um romance. Vai ser um dos melhores romances nova-iorquinos, inspirado em Fitzgerald e Edith Watson. Ele está nesse estágio de coleta de dados. Bem, todas as coisas boas demoram. Eu corri com o meu primeiro romance. Eu não quero cair nas mesmas armadilhas anteriores com a minha segunda produção. Você disse corri. Acho que você não terminou o seu primeiro romance. Tenho certeza que não pode ser classificado como segunda produção se não terminou o seu primeiro livro. Terminou? Não. Não obstante, todo mundo sabe que há certas armadilhas associadas com a segunda produção que eu simplesmente quero evitar. É ponto final. Evitar e não fazer. Dylan. Bom. Boa noite. Boa noite. Melhor não tentar nada. Não vou. Não tenta nada. Eu não vou. Não tente. Eu... Cerca de 30 minutos se passaram e Beatriz ainda podia sentir a emoção do flerte com Conrad. Não tenta nada. Não vou. Não com ela. Dylan. Eu não vou. Terça-feira. Não tenta nada. Eu não vou. A natureza competitiva dos dois amigos, que durava quase três décadas, começou do simples fato de que cada um não apenas invejava o outro, mas também queria secretamente ser o outro. Nenhum dos dois jamais falou sobre isso. Olha, só porque está quase com 40 anos e ainda recebe uma amizade semanal dos seus pais, não significa que não pode fazer nada pelo resto da vida. Em primeiro lugar, eu estou escrevendo romans. Como bem sabe. Em segundo lugar, a sua afirmação é completamente subjetiva e sem fatos concretos. Você está andando por uma estrada muito perigosa, meu amigo. E qual estrada é essa? A estrada para a terra da fantasia. E quando viaja para lá, você deve sempre ter a passagem de volta. Nem sei o que isso significa. Em algum momento, você vai ter que chegar na mesma conclusão que eu cheguei. E qual é? O resto do mundo. Nunca vai te amar o quanto seus pais te amam. Você não foi adotado? Eu não entendo por que está interessada nesse cara. Ele é só um outro tipo de mulherengo rico, fadado ao alcoolismo, a eterna adolescência e a morte por sífilis. Ele provavelmente fica sentado o dia todo bebendo Tom Collins e realizando atos de masturbação mental. Você está generalizando. Ele não é assim. E para você saber, ele está escrevendo um romance. Ah, todos estamos. Então, estou pensando em levar a relação com a Beatriz para o próximo estágio e convidá-la para jantar hoje à noite. Péssimo movimento. Por quê? Você viu ela a noite passada. Você não quer sufocar e fazer com que ela pense que está muito ansiosa. Espera. Quanto tempo? Sei lá, Adela. Um dia, pelo menos. Jura? Sim. Juro. Beatriz? Sim, esse é o meu plano. Beneville. Não entendi por que alguém gosta de ser vegetariana. Você realmente ama tanto assim os animais? Não, não. Eu odeio plantas. Então você come peixe, né? Por quê? Os vegetarianos comem peixe. Bom, eu sou de peixes. O que isso tem a ver? Não come minha própria espécie. Me conta como é ser uma modelo com todas aquelas pessoas olhando para você. É como qualquer outro emprego. Inóquio e desmoralizante. Mas paga bem. Eu estou falando sério. Me fala sobre você. Tudo que eu sei é que você anda de metrô. E lê literatura vitoriana também. Não é verdade? Vai, eu quero saber sobre seus medos, suas esperanças. Saber ideologias políticas e preferências sexuais. Eu não me importo em qual ordem. É muita informação para o primeiro encontro. É verdade. E quanto a você, me conta como é ter nascido em berço de ouro. É. Bem, você sabe como é. Como qualquer outro emprego inóquio e desmoralizante. Mas paga bem. Beatriz estava diferente. A conversa continuava. Os dois falaram sobre cinema francês e literatura clássica. Ele tentou ser espirituoso. Fazê-la rir. Em algum momento, ela lembrou a ele uma estátua. Um busto de uma afrodite da qual ele conseguia se lembrar somente dos doces olhos. Mas não sabia onde a estátua estava. Podemos fumar um cigarro? É claro. Conrad frequentemente se apegava à ideia de alguma coisa. E não exatamente à coisa em si. Do que se trata, seu romance? Não tenho tanta certeza ainda. Estou tentando entender. Eu quero que experimente isso. Por quê? O que é? Este aqui é um Valmonte executivo. É a marca da minha família. E é somente o mais raro e exótico cigarro que existe. Ele é bem maravilhoso, não é? Parece um cigarro igual aos outros. E o cheiro? Sente o cheiro. Também cheira como qualquer outro. Talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Você não entende. Eu não entendo. Simplesmente não entende. Eu vou fumar os dois. Isso é bom. Muito saudável. O dia foi passando e Beatriz jogava duro. E não caía nas provocações pseudo-intelectuais de Conrad que já estavam se esgotando. Então ele decidiu partir para o plano B. Deixá-la bêbada. Sei que você não bebe, mas aqueles fazem maravilhosos, Tom Conrad. Você vem sempre aqui? De vez em quando eu venho. Aqui está, Sr. Valmonte. Viva! Saúde. Saúde. Estranho que ninguém mais dança hoje em dia. É engraçado ouvindo de alguém que não está dançando. Eu não sei dançar. Saúde. 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 Tchau. Não é nada parecida com o que o Dylan descreveu. Por que o que ele disse? Ele falou que você era inibida e não bebia. Bom, uma mulher pode usar muitos chapéus diferentes. Ah, tá. E o que significa? Significa que uma mulher pode ser inibida e conservadora com um homem e praticamente o oposto com o outro. Ah, qual é? Até o regime socialista espera ter a sua morte antes de admitir tal falsidade. Bom, eu não sou um regime socialista, eu sou uma mulher. Você toca aquela coisa? Um pouquinho. Toca pra mim? Não. Ah, vai. Por favor. Desculpe. Beatriz. Eu não tô no clima. Vai me fazer implorar? Talvez. Ah, vai. Por favor. Só uma. Ah. Não. Quarta-feira Beatriz se amava o jeito que Conrad andava pelo quarto O jeito que balançava suas mãos toda vez que ouvia Bach O jeito que ele lia os trechos da ficção de Fitzgerald antes de dormir A precisão com que preparava um Tom Collins E fazia um simples nó em inglês Seu charme e humor eram infalíveis Até no jeito que usava palavras como armarinhos Mas o mais importante Beatriz se amava o jeito que ele olhava para ela Conrad amava o jeito que Beatriz se andava Como ela ria de suas piadas Não importando o quanto complicadas ou infantis pareciam A maneira que ela mordia o lábio antes de começar a tocar piano A suavidade de sua pele O tom doce de seus olhos O sinal em sua coxa Mas o mais importante Conrad amava olhar para ela Infelizmente, ainda havia dois problemas inevitáveis Dina e o fato de Conrad estar falido Mas o mais importante Ele mentia sobre esses dois problemas Já percebeu que quando as pessoas ficam felizes elas engordam? O que está ensinuando? Não, não, nada sobre você, Angel Eu não estou, eu só estou fazendo uma observação Ah, está dizendo que as pessoas gordas são felizes? De maneira alguma, não Apenas afirmando que há duas categorias de gordos Há o gordo feliz e... Só tem o gordo Não, 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 por favor, só me dá um pouco de espaço Estou tentando cozinhar, sabia? Não é natural A água está marrom, não pode ser saudável Está do jeito que eu gosto Jura? Sim Quer que eu atenda? Não Como é que eu vou lavar as minhas mãos, hein? Tem ovo por toda parte Alô, oi, Dylan Ah, não, não estou fazendo nada Ah, hoje é noite? Ah, pode esperar um minutinho Ele quer me levar ao teatro hoje Quer que eu leve uma amiga para você Eu não sou tão mentirosa assim Sinceramente, eu duvido Não, sinto muito, nós Não, eu não posso Você comprou? Nossa, que gentil Então tá, eu te vejo às sete Tá bem, tchau Eu não tinha opção Foi uma péssima ideia Eu não entendo por que você e o Dylan Sempre tem que entrar nessas competições pré-púberis Que por sinal, ele sempre perde Me incomodo com isso Você sabe que sempre me esforço Para ficar fora de todas as competições Bem, bem, o seu histórico prova o contrário Essa garota é importante Tá certo, me avisa se tiver algo que eu possa fazer Escutou alguma coisa? Ninguém retorna às minhas ligações São boatos, apenas boatos Não vou entrar em detalhes Mas só tenho mais 36 horas de roupas limpas Não faço ideia do que fazia, sabe? Me sinto como o Napoleão Após o Otelum morrendo no exílio na costa de Santa Helena Vai ficar tudo bem, Connie Você acha? Eu prometo Vai ficar tudo bem Tá bem Sinto muito, senhor Ninguém atendeu Há outro número que gostaria de tentar? Não, não Tudo bem Tá bem Obrigado Na minha opinião, acho que forma um bom casal Ela tem opinião e é muito crítica Ninguém atendeu Ninguém atendeu Ninguém atendeu E disse, ao mais tarde, eu lhe abartener Que pode não acontecer Com um ambassadeiro Então, me fale sobre isso Você está falando sério? Sim, sério, é claro Estou aqui, estou ouvindo É uma piada? Que lamentável defensor é essa Diga a você se é uma piada ou não Por que está olhando o quarto desse jeito? Você está mesmo de mau humor Gostaria de ter um amante Ou se não um amante Pelo menos um cavaleiro Quem sugere? Devo respeitar a sua escolha A partir de amanhã Qualquer um que gostar de cantar debaixo da janela Vai encontrar a porta entreaberta Bem, nada a dizer? Case comigo Não gosto do jeito que está olhando para o Dylan Eu não estou fazendo nada Talvez seja eu Mas, sei lá Então, para de olhar Eu não sei Eu nem sequer entendi Uma palavra dessa fala parisiense Eu acho que eles eram canadenses Boa noite, senhor Boa noite Sua mesa está pronta Ótimo, obrigado Vai pagar essa noite Ou vai colocar na conta? Eu vou colocar na conta E isso vale para a mesa toda Então... Muito bem Por favor, por favor Aqui Oui? Por favor, monsieur, madame Obrigado E o que você achou? Eu achei um pouco pretencioso Parecia que todos que estavam no teatro Só estavam lá para serem vistos Lá para serem vistos? Era um teatro Estava completamente escuro Como eu deveria me preocupar Com um grupo de tipos ricos Super privilegiados Que vagabundeiam por aí Sem qualquer tipo de compasso moral Os ricos têm muitos problemas Eu sou uma bagunça Sinto muito Mas sou muito sensível A reação da plateia E não consegui me envolver Se todos pulassem de uma ponte Você pularia? Odeio essa analogia Mas talvez haja uma razão Por estarem fazendo isso Quem sabe a ponte esteja para explodir E ninguém me contou Ponto de vista interessante É que... Como posso ser solidária Com esses personagens? Ninguém sofre consequência alguma Por suas ações Ninguém aprende nada E ninguém muda Era uma sátira Não entendi nada daquilo Adorei esse lugar É tão chique Espere, pensei ter ouvido você dizer Que a política da porta Era discriminatória E que esse lugar era insípido Você realmente tem razão Eu falei isso Mas foi antes de eu entrar aqui Eu vou sair Conte até cinco Depois me siga Está usando perfume? O quê? Não se sente um pouco estranho Sendo um artista Em um mundo que já é cheio de arte? Não é um certo desperdício? Eu esqueci o que você faz Estou fazendo doutorado Em crítica pós-moderna na Colômbia Na minha opinião Acho que aquelas pessoas Não foram criadas Mas eu sou só condescendente Já existem muitas Não precisamos de mais Mas... Você sabe o que eu quero dizer Se descobre que alguém Pensa de você Pelas pessoas com quem marca o encontro Só estou dançando com você Porque eu estou incrivelmente bêbada Eu desprezo você E tudo que você representa Cadê o Conrad e a Beatriz? Não sei Quer outra bebida? Você tem um pouco de filisteu Não é? Não, espera Qual o seu nome mesmo? Jocelyn Você está brincando? Acabei de terminar um relacionamento De três anos com a Jocelyn Você é comigo? Me? Na sua casa ou na minha? Moro na faculdade Então é claro que é na minha Sabe, eu percebi uma coisa outro dia Normalmente não me sinto sexualmente atraído Pelas garotas de quem eu gosto E aquelas que me atraem sexualmente Eu particularmente não gosto E aquelas raras ocasiões Em que uma garota se encaixa Em ambas as categorias Ela sempre tem um namorado ou marido O que você está tentando dizer? Estou tentando dizer O que eu estou tentando dizer é É ótimo que não tenha um namorado Ah, mas eu sou casada Tem algum problema? Você está brincando, né? Claro que eu estou Quinta-feira Tenho que contar para o Dylan Tenho que contar para ele Eu vou contar Eu vou contar para ele E eu vou contar Eu tenho que contar Eu vou contar Eu vou contar para ele Eu vou contar agora Você tem que contar para ele Meu Deus Era o momento Esse era o momento Em que Conrad iria corrigir os erros Oi? Esse era o momento Em que ele iria abrir o coração Para o seu único amigo O que está acontecendo? E contar sobre sua traição Esse era o momento Em que Conrad iria pedir perdão Nada Nada Absolutamente nada Por quê? Parece que está acontecendo alguma coisa Você não queria me falar nada? Não Não, não Onde está a amiga? Ah, você está falando da Jocelyn? Não, a amiga Sei, o nome da amiga é Jocelyn Jura? Irônico, hein? Eu não quero falar sobre isso Você não transou com ela Não, não transei com ela Eu tive que ficar conversando com ela a noite toda Ela só foi embora uma hora atrás Foi horrível E aí, como foi a noite passada? Você não sabe o que aconteceu Foi incrível Ficamos conversando até o nascer do sol Que ótimo Tem uma coisa que eu queria perguntar Pode falar Você está dormindo com a Beatrice? Não 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 Bom Ainda bem Tem uma coisa que eu gostaria de perguntar Posso dormir com a Beatrice? Definitivamente não Não Tem uma coisa que eu quero te contar O que é? Beatrice e eu já estamos juntos Quando caminhamos para a idade adulta Às vezes uma boa ideia É a única desculpa que temos Para cometer as atrocidades Que realmente queremos Você tem quase 40 Cuidado, eu pedi desculpa Para com isso que você está me magoando Você é um imbecil egoísta Espera aí Egoísta? Dylan, você que é egoísta Eu na verdade posso ter a mesma idade em cima dela Ela pode ser a garota A garota Você tem 14 anos Isso não é mais charmoso, Conrad Eu preciso que você durma em outro lugar hoje Está me mandando embora? Tá Percebe que me chutando Eu provavelmente vou morar com a Beatrice Às vezes você é o seu pior inimigo A capacidade de Conrad em confiar Foi manchada por anos de traição e engano Outras pessoas só o namoraram Ou foram seus amigos Visando o acesso à sua riqueza Ele tinha sido citado em diversas ocasiões Dizendo que não se podia confiar em ninguém O que ele esqueceu de acrescentar É que isso incluía ele próprio Eu estou muito, muito confuso Eu gosto da ideia de morar na Casa de Verão, sabe? No Norte, vida de escritor recluso Gosto mesmo, mas Eu sou alérgico à grama Ao ar puro Às abelhas Às ácaros Às lontras Às vida selvagem O que está tentando me dizer, Conrad? Que eu vou morar com a Beatrice Ah Que notícia ótima Obrigado Ela sabe que você está falido E não tem mais lugar para ir? Sim Não se sente culpado pelo Dylan? É claro que sim Esta é, na verdade, uma cidade muito pequena E se conhecer uma garota atraente As chances de que um de seus amigos Tenha dormido com ela Ou que a dormir são grandes Você está mentindo para si mesmo, Conrad Eu sei Eu estou bem com isso Ding dong O que é isso? Estou mudando para cá Mas e a casa do Dylan? Eu era alérgico aos lençóis Algodão egípcio Os meus também são A gente resolve isso Sexta-feira Acho que estou apaixonada por você Como se estamos juntos há dois dias Então apaixonada pela ideia de você Não por mim mesmo A ideia de alguém é sempre melhor Você não pode transar com uma ideia A ideia de alguém é sempre melhor Eu estou te prevenindo. Não fala para ninguém. Não vou. O seu pai vai acabar me matando. Ela está me esperando. Vem. Aqui, olha. Achei. Aqui. Olha. Vai. Olha aqui, olha aqui. Vai. Isso. Aí está. O que você vê? É óbvio. É meio óbvio. Óbvio. Explosivo. Explosivo. É um carro, não é? Você enxerga isso? Olha só, dá para ver os faróis. É um orgasmo feminino. Eu acho que está claro que... A motorista está tendo um, é? O que foi? Nada. É só... É só... É. É. A CIDADE NO BRASIL Nunca tinha sentido essa emoção. Acho que tem um tumor cerebral. O quê? Nada. Sábado. Não estou a fim, não estou no clima. Sinto muito, tá? Desculpe, desculpe. Você nunca mais está no clima. Transamos na noite passada. Sim. E você parecia meio distante. Eu devo estar numa fase ruim. Fase ruim? É, só isso. Só faz uma semana. Olhando Beatriz enquanto delicadamente tocava piano, Conrad sentiu-se péssimo pela sua incessante decepção e por um momento considerou admitir seu empobrecimento. Então, o momento logo passou. Como eu posso estar com alguém que não aprecia Bach ou Valmonte? Essa é uma história clássica, Goran. Pigma Leão. Já leu alguma vez, Pigma Leão? Isso não tem nada a ver com Pigma Leão. Deve revisitar isso. Vou ler de novo ou eu posso ler pra você. Eu assisti, My Fair Lady. Certo, Beatriz? Pare bem aí. Isso, querida. Não se mexa, tá? Não se mexa, isso. Linda, tá linda? Isso, linda. Me dá amor? Eu quero amor. Amor, querida, amor. Você me ama? Sorria. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Me mostre. Me mostre. Isso. Amor. Ótimo. Isso. Isso, amor. Ótimo. Amor. Ódio. Capítulo 1. A Grécia foi um lugar que ele visitou muitas vezes em sua mente. Mas nesse dia... Indo pra frente, Capítulo 3. Capítulo 4. Quanto tempo ainda vai durar a reforma no Valmont? Uns dois meses, talvez. Eu acho. Algumas vezes leva uns dois meses. Mas você disse semanas. É. Oi. Ei, eu recebi o seu presente. Bem, foi bom encontrar vocês. Mas eu tenho que ir agora. Hoje à noite é a minha estreia. Que parte da cidade vai ser? Na Galeria Whitman. Talvez a gente se encontre. Não sei se tenho tempo. Quem é essa mulher? A Jocelyn. Aquela não é a Jocelyn. Não. A outra Jocelyn. Tudo bem, vamos. Que pena. Então tem que ir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conrad frequentemente admitia que levava uma vida racional Infelizmente sua razão foi danificada por anos de abandono, boemia, Tom Collins e dois maços de cigarro por dia Sem mencionar um complexo de édipo doentio O peso de sua culpa finalmente se tornou insuportável A ilusão interminável não podia mais continuar O que está vendo? Onde você estava? Você me largou no concerto E você ficou, né? É, eu fiquei, sim. E foi lindo O cigarro acabou Aonde estamos indo? Alvaro Almonte Por que estamos escondidos aqui? Segue quando contar até três Pronta? Vamos O que? Timothy? É, Frederick. Senhor, eu acredito que não deveria... Senhor Almonte Senhor Almonte Senhor Almonte Senhor Almonte Para ele! O que está acontecendo? Isso é loucura Eu sei, não é divertido Aonde estamos indo? Por que estamos... Entra Acende logo a luz, o que está acontecendo? É um jogo! Se encontrar as joias da minha mãe, pega tudo O que? Não devemos fazer isso Viu? Sua debutantezinha arruinada Não devemos fazer isso Muito, muito bom trabalho, Timothy É, Frederick, senhor É, Frederick, senhor É, Frederick, desculpa-se Eu não acho que vocês estão acelerando o passo Agora vocês sabem onde colocar de volta a joias da mamãe, né? Na cobertura, ala leste, no armário rodesiano, terceira gaveta Peguei meus cigarros, tá? Por favor, diga a eles que sinto muito Já estou indo, querida O que foi aquilo? Olha, não tenho mais certeza de nada Por favor, me diz o que está acontecendo Sabe, Beatriz Eu só fui morar na sua casa porque não tenho mais nenhum lugar para ir Eu estou falido Como assim? Não tenho nada Fui expulso do Valmond Meus pais me deserdaram Você tem quase 40 anos Bem, é irrelevante Tenho ansiedade de separação, problemas de abandono Está dizendo que mentiu para mim esse tempo todo? Sim, mas Não sou o único mentiroso aqui Eu te vi hoje mais cedo com o Dylan O quê? Está me seguindo agora? Eu... Eu estava tentando consertar as coisas entre vocês Meu Deus Vê se cresce Não é honesta com si mesma Este é o seu problema Certo? Você está sempre agindo de forma tão virtuosa Sempre falando que quer trabalhar com música na noite E no final, você é só uma modelo Mas pelo menos eu tenho um emprego Você só administra a sua vida mansa Sem se preocupar com dinheiro ou qualquer outra coisa ligada à realidade Você é um mulherengo narcisista que tem medo de ficar sozinho Porque se ficar sozinho vai perceber o quanto sua vida é vazia Quer saber? Eu devia ter ficado com o Dylan Porque entre vocês ele é o cara legal Você é insuportável Não te incomodava quando eu pagava as contas Você é igualzinho a todas as outras Você só estava comigo pelo dinheiro Eu sou a única garota que não ficou com você por causa do dinheiro Além do que você estava falido Bem, você não sabia disso? Então... 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 O que tem o seu lugar? E aí... Aonde está doendo? O que está doendo? O pior medo de Conrad se tornou realidade. Ele estava completamente sozinho. Alô? Quem está falando? É o seu filho, Conrad. Oi. O quê? Onde você está? Que barulho é esse? Quando vem para casa? Não sei. Divórcios desse porte podem demorar muito. Quanto tempo você acha? Tenho que desligar. Talvez isso não vai acabar. Acabei de assistir a um espetáculo incrível... onde o marido e a mulher se amarraram juntos com uma corda... por um ano inteiro. Essa é a mais bonita metáfora que já ouvi. O que aconteceu com eles? Se divorciaram. Ouvi dizer que encontrou a Beatrice mais cedo. Ela estava tentando me convencer a fazer exatamente o que estamos fazendo agora. Dylan, acho que você estava certo. Sobre o quê? Às vezes, sou mesmo o meu pior inimigo. O que aconteceu com seu rosto? Fui atropelado por um caminhão. Zeus está morto. Você pode acorrentar a minha perna. Mas meu livre arbítrio nem mesmo Zeus pode tirar. E eu quero o meu voo de volta. Aquilo foi só uma brincadeira. Como estão as coisas com a Jocelyn? Terminamos de novo. Acho que desta vez é definitiva. Ela estava me roubando. De novo. Como estão as coisas com a Beatrice? Não tão boas. Não? Não me surpreende considerando o imbecil que você é. Eu não gostei disso. É para não gostar mesmo. Foi um insulto. Ainda está bravo comigo, não é? Não. Talvez um pouquinho. Realmente pensei que a Beatrice e eu íamos durar. O que foi? Oi. Vocês duas parecem fãs de literatura. Eu tenho uma biblioteca impressionante no meu apartamento. Ah, é? Você quer ver minha coleção de Balzac? Você tem certeza que não quer fazer nada? Não posso, desculpa. Seria uma representação deturpada de como me sinto por dentro. Eu não sei o que isso quer dizer. Esse é exatamente o problema. Conrad, pode ficar com o Wolf. Domingo. Beatrice ou Conrad. Boa noite. Boa noite. Me liga, tá? Me liga de volta. O que você vê, Conrad? Sexo. E agora? Beatrice. Quer dizer, é sexo. Espera aí, Beatrice. Agora. Sexo. Isso é doentio, Conrad? Eu sei disso. Enquanto isso, Beatrice exercitava sua parte mística ao norte da cidade na tentativa de encontrar respostas para o seu dilema. Infelizmente, suas perspectivas não eram nada boas. Sabe, eu tinha acabado de mudar pra lá e ela me deu um pé. Eu... eu não sei o que fazer. Às vezes, temos que fazer sacrifícios por aqueles que amamos. Este seu código moral literário é completamente real. Não é um romance de Jane Austen e eu, certamente, não sou Emily Post. Você tem o código moral de Bolshevik, Conrad. Sabe, estou tendo uma crise existencial aqui. Eu não consigo parar de pensar nela. Acho que eu preciso ir ao médico. Conrad... Eu sou um médico. Beatrice? Beatrice? Lembra... Após uma segunda leitura, meu terapeuta estava certo. Tem tudo a ver com o Pygmalion. O que? O que? O que foi? Qual é o telefone da Jocelyn? Isso, querida. Vamos lá. Isso, bem linda. Isso. Isso. Mais pra cá. Aí. Ótimo. Amor? Eu achei interessante. Isso. Ótimo. Pra cá, pra cá. Isso, querida. Linda. Isso. Olha só. Tá certo, então? Vamos ao intervalo. Oi. O que aconteceu com você? Fui atropelado por um caminhão. Eu gosto dessa música. De quem é? O que está fazendo aqui? Estou abandonando. O teatro todo. Não. Não era o teatro que me incomodava. Era o disfarce. Ah, mas... O teatro era o disfarce. Tenho que voltar ao trabalho. Posso ter uma hora? Só preciso de uma hora. Tá bem. Uma hora. Tá. Obrigado. Eu ficaria aqui. Eu odeio surpresas. Dessa você vai gostar. Não estou entendendo. É pra nós dois. Não fique animada, não. É só alugado. Não fez isso? Sim. Como? Não tem vazamento no teto? Ah, tem dois banheiros. E a água não é marrom. O que foi? Nada. Então, você foi mesmo na retrospectiva de Picasso na semana passada? Eu odeio isso. Eu entendo. Digo, eu sinto muito. Eu acho o trabalho dele pretencioso. Acho um pouco adolescente, sabe? Se as pessoas só refletissem... as pessoas que gostam das outras por serem pretenciosas... são aquelas que realmente são? Você já percebeu... que as pessoas só atacam as outras porque... sentem medo do que elas enxergam? Porque elas enxergam a si mesmas. E se eu disser que eu te amo, significa que eu amo a mim mesma? Exatamente. Eu te amo. Eu também te amo. Foi nesse momento... que Conrad e Beatrice descobriram que tudo tinha acabado. Beatrice só conseguia sentir carinho por ele. Não amor. Só carinho. Um pode ser frequentemente confundido com o outro. Quando os dois saíram da estação... se despediram como de costume. Aquela seria a última vez que um veria o outro. Epílogo. RESOLERA Parecia existir uma diferença inevitável entre Conrad e Beatrice... Que os tornou incompatíveis Ela era uma romântica incurável E ele era romanticamente incurável No final da semana, Conrad recebeu um telegrama Informando sobre a reconciliação dos seus pais O divórcio que durou uma longa semana foi cansativo E eles retornariam para casa em dois dias Por mais que Beatriz tentasse Ela era incapaz de esquecer as atitudes do Conrad Lembrar de ir ao médico sobre possível tumor cerebral Conrad passou a manter o apartamento vazio Como um tipo de metáfora pelo vazio deixado por Beatriz Ele não contou a ninguém sobre a existência dela Foi somente anos mais tarde Que Conrad perceberia que o amor era como o comunismo Era uma grande ideia Mas quase nunca funcionava Conrad pode ter dito que estava procurando uma namorada Uma futura esposa Mas foi apenas retórica A busca de Conrad era por uma beleza idílica Que ele nunca alcançaria Conrad sempre se apegava à ideia de alguma coisa E não à coisa em si De volta ao Valmont Com seus cartões de crédito novamente ativos Conrad retomou a vida a qual estava acostumado a viver Mas algo estava diferente Eu pego esse aqui e você aquele ali Ah, perdi Por que estamos pescando com essas lanças? Conrad, o que foi? Foi uma semana muito longa Com a matriarca da família Valmont de volta ao lar Conrad foi capaz de liberar uma década de emoções e medos Ela sempre foi a única pessoa em que ele realmente confiava Eu acho que tem alguma coisa errada comigo Tentando modificar sua maneira de ser Din-dong! Conrad começou a traçar o caminho da redenção com gestos simples como Parar de fumar Colocar à venda o Austin Healer, que era do seu pai E em uma tarde de primavera Enquanto Dylan estava fora Conrad entrou no apartamento do amigo Para finalmente colocar o dinheiro de volta Ele não só compensou Dylan pelo empréstimo Como incluiu as chaves do Volvo E juros Corrigidos pela inflação de 20% Esses são sintomas clássicos Acho que é uma agorafobia latente Estou encerrando nossas sessões Conrad, podemos falar sobre isso mais tarde? Estou no meio de uma sessão Estou nem aí Estou piorando Beatriz terminou comigo, foi atropelada por um caminhão E eu estou confuso Por que acha que isso está acontecendo? Por seus péssimos conselhos Conrad, eu sou seu terapeuta Desde que tinha nove anos É isso aí Eu acho que todos esses seus conselhos Me fizeram com que eu seja uma pessoa horrível E vai demorar muito tempo para me recuperar Adeus Talvez ele tenha errado de consultório Hipoteticamente falando Acha que alguém pode sofrer do complexo de Napoleão Sem particularmente ser baixinho? Eu acredito que não Do que chamaria essa pessoa hipotética então? Um egoísta Egoísta Achei que eu era um egoísta Nunca te disse isso antes, mas Você é um péssimo escritor Eu sei Após diversos anos de deliberação e especulação pública Conrad finalmente terminou sua segunda produção Sua incapacidade para completar o romance Simplesmente derivava da sua falta de compreensão Sobre o personagem principal Que é claro Era ele mesmo O livro foi publicado na primavera E recebeu diversos tipos de críticas Ele começou a se despedir de Abigail como de costume Ele estava convencido Que aquela não seria a última vez Que estariam juntos Harold manteve o apartamento Como um tipo de metáfora Pelo vazio deixado por Abigail Ele não contou a ninguém Sobre a existência dela Obrigado O último romântico Como responde as críticas De que esse romance é inerentemente oriundo Das obras de Fitzgerald e Edith Wharton Gostou da pergunta? Obrigado Me desculpa Mas achei o personagem principal adolescente E seus problemas grosseiros e inconsequentes Pelos padrões da sociedade moderna Não acha que a mudança no final é um pouco artificial e Bem imatura? Discordo Ele é bem agradável e sua mudança é bem significativa Na matinê de uma apresentação de Le Caprice de Marianne A mesma peça que aquele grupo tinha assistido junto Dylan encontrou Beatrice por acaso Pela primeira vez depois de sua separação com Conrad Não foi uma coincidência Os dois misteriosamente receberam os ingressos dois dias antes Conrad enviou os ingressos Em uma tentativa de pagar penitência Pelos seus atos daquela semana Os dois então foram até um bar Para conversar sobre a peça Se divertiram E mostraram nostalgia com relação aos velhos tempos que estavam juntos Fizeram amor naquela noite E estão juntos desde então Dylan finalmente leu Razão e Sensibilidade O clássico vitoriano de Jane Austen Ele não achou nem sentimental Nem pouco realista Na verdade achou bastante interessante Logo após o encontro na saída do teatro Hudson Playhouse Beatrice desistiu de sua carreira de modelo E formou um grupo de jazz com Dylan Eles até que fizeram sucesso E estavam felizes Consequentemente os dois ganharam 6 quilos Conrad e Dylan continuaram a conversar no jogo semanal de squash E pela primeira vez Dylan venceu Conrad encarou isso como um sinal de mudança E Dylan no entanto realmente sentiu uma sensação de satisfação Conrad continuaria a doar grande parte de sua fortuna Para instituições de caridade e filantrópicas Infelizmente Precisou ter perdido tudo Para que Conrad finalmente apreciasse a estabilidade econômica que tinha E desta vez Ele ia fazer valer a pena Realmente desprezo a ideia toda De que alguém privilegiado e bem educado Tem que viver correspondendo a certas expectativas altas Primeiro Você tem que viver sobre a sombra de um pai E ou também de um homônimo Segundo Expectativas altas só podem conduzir ao fracasso E terceiro Mais científica e matematicamente falando Se seus pais forem um sucesso Um apostador diria que a chance de um raio cair duas vezes em um mesmo lugar Especialmente em gerações consecutivas É mínima Tem consciência de que está falando com seu motorista, né? Touché Após a recepção indiferente do lançamento de seu segundo romance Conrad começou a passar mais tempo no campo Tentando se concentrar no trabalho Era apenas lá que ele se sentia à vontade Parecia que as alergias de Conrad A grama e ao ar puro Eram psicossomáticas Ele começou a refletir sobre a semana que passou com Beatriz E pensou naquele velho ditado É melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado Conrad relutantemente Concordou que Aos 42 anos Ainda frequentemente pensava em Beatriz Conrad Valmont estava finalmente crescendo Uma semana a três 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto